Portanto, eu vou começar. Eu, para explicar porque é que eu fiz este poema. Eu sou monitora de um grupo de oito senhoras que estou a ensinar a fazer trabalhos artesanais. E então, a semana passada, numa noite de insónias, não conseguia dormir, vantei-me e fui fazer um poema dedicado à nossa casa. Portanto, é, gostamos do que fazemos. Gostamos do que fazemos, estamos sempre a aprender. Há sempre uma coisa nova que gostamos de fazer. Cozemos, bordamos, pintamos na nossa casa de lavouros. Cortamos tudo às tirinhas, pintamos lindas flores. Umas cozem, outras bordam. Uma e outra fazem renda. Se falam ao mesmo tempo, aí não há quem as entenda. Damos todas muito bem, somos todas muito amigas. Ali se ensina o que sabemos, até se ensina a fazer amigas. Quem trabalha com as tintas, tem que ter muito cuidado. Se lhe cai um burrão, fica o trabalho estragado. Para isso, lá está a mestra, que sempre lhe dá um jeitinho. Acrescenta-se uma folha, compõe-se mais um raminho. E assim se vai passando os dias a trabalharem. Na tesoura e nos pincéis, não se podem atrapalhar. Se fazem algum tapete, têm que saber contar. Os fios só batem certo se o ponto estiver no lugar. Se não vamos trabalhar, lá vem o aborrecimento. Faz-nos falta a companhia, como nos faz o alimento.